Uma empresa de prestação de serviços contábeis, fundada em 1985 em Ubatuba. A Ideal Contábil atende clientes de todas as cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e São Paulo, capital. A amizade de infância gerou frutos para uma vida toda. Quando jogavam bola pelas ruas de Campos do Jordão, Raul e Ricardo não imaginavam que os amigos seriam sócios de uma empresa de contabilidade. E ainda mais, que sairiam da Serra da Mantiqueira para a Serra do Mar. A Raul veio e me convidou para ser sócio dele. E pela amizade que nós tínhamos, a segurança também que ele me passou, aí nós idealizamos ali a formação da Ideal Contábil. O outro braço da empresa é Walter, que deixou o emprego concursado para arriscar no sonho do próprio negócio. Comemorando 33 anos, a Ideal Contábil é a realização para os sócios, com uma cartela de mais de 400 clientes de todo o Litoral Norte, Vale do Paraíba, da capital paulista e até do exterior. De lá nós começamos juntos e estamos assim até hoje. E o cliente é bem atendido, então ele sai daqui com o problema dele resolvido. A empresa oferece todos os serviços contábeis, buscando sempre o melhor para o cliente. Para isso, os sócios não abrem mão do conhecimento. Cursaram direito, fizeram pós-graduação e continuam estudando, para solucionar sempre os problemas do cliente. Desde a abertura de empresas, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, atendimento de contabilidade para o empresário, para ele gerir o negócio dele, e todo atendimento à burocracia da legislação federal e municipal estadual. A exigência de sempre buscar mais conhecimento vai além dos sócios. Os colaboradores também estão em constante desenvolvimento, para oferecer sempre o melhor para o cliente. Dos mais de 50 colaboradores que trabalham aqui, 40 já foram alunos de destaque do Ricardo. Aluno que mostra o interesse, aluno que tem a sua retidão nas suas atividades na escola, ele é convidado para vir para o escritório. Celebrar 33 anos de uma empresa norteada pela amizade, alegra o coração deles, que fazem isso por amor à profissão. E já que os filhos abriram o próprio escritório, eles esperam nos colaboradores a continuidade desse trabalho tão bonito. Você tem que confiar no trabalho. Crises vão vir e vão passar. E o nosso projeto é dar sequência nisso, e que nossos colaboradores possam também continuar essa empresa. Eu estou muito feliz e satisfeito e realizado.